8 motivos para conhecer o urso pequeno panda Olá amantes do mundo animal, sou Edvaldo Ezo e este é o canal Bichos e Bichuchos Neste vídeo mostro-lhes 8 motivos para conhecer o urso pequeno panda Antes, como incentivo, peço-lhes que se inscrevam neste canal e toquem no sino Assim vocês serão notificados sempre que um novo vídeo for postado Gratidão Agora sim, vamos ao conteúdo Primeiro motivo O pequeno panda, de pelos castanhos avermelhados, foi o primeiro urso a ser chamado de panda Essa espécie de ursos vive no Himalaia, no centro da China e no Nepal Motivo segundo O pequeno panda tem cerca de 1 metro de comprimento Medindo-se do focinho à ponta da cauda estendida E desse tamanho, quase metade é formada pela cauda A qual é usada como meio de equilíbrio ao subir em árvores E também, por ser bastante peluda, serve de fonte de aquecimento quando o bichucho dorme Motivo terceiro Como o panda gigante, esse urso tem sua dieta alimentar baseada no bambu E também come frutas e passarinhos no sol Motivo quarto O bambu, como já sabemos, não gera muita energia para os pandas Desse modo, para economizar energia, os ursos pandas pequenos dormem muito Geralmente no sol Quinto motivo As fêmeas dos ursos pequenos pandas costumam ter uma ninhada de dois filhotes por ano Estes filhotes permanecem junto às mães até a segunda ninhada Depois, saem a cuidar das suas vidas de bichos independentes Sexto motivo Os ursos pequenos panda, por causa dos abundantes pelos avermelhados Foram chamados de gatos de fogo E semelhante aos gatos Tais ursos também lambem as patas dianteiras para lavar os rostos E quando estão zangados, bufam e assobiam Sétimo motivo As patas do pequeno panda tem almofadas peludas junto com as garras afiadas Isso facilita as escaladas em árvores Com os troncos escorregadios Sobretudo em dias de chuva Oitava curiosidade Devido ao urso pequeno panda ser muito semelhante a um racun Que é uma espécie de guaxinim Os cientistas tem discutido se realmente os ursos pequenos pandas são de fato ursos pandas Bom meus amigos Como chegamos até aqui Convido-lhes a clicar no card acima Para saber uma linda história sobre ursos pandas E desde já E desde já lhes agradeço Por ter visto este conteúdo E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Assim vocês me incentivam a produzir mais e mais conteúdos Muito grato E'am ficar